Bom, o atacadão das baterias, naturalmente, deixei de frente aqui na avenida Getúlio Vargas, bem do lado da delegacia, do lado da delegacia, aqui naturalmente também, bem de frente ao FAER da Getúlio Vargas, aqui nós temos automaticamente essa parceria do varejão das baterias do meu amigo Dio, com o grande Matheus Oliveira Almeida, é o filho do Dio, e aqui realmente tem toda a comodidade para esse trabalho, você que precisa da bateria, realmente o carro sempre necessita, a moto, então aqui o Dio, assim como o Matheus, eles têm sempre há mais de 30 anos envolvido nisso, também o atacador da bateria, é justamente aqui na avenida Getúlio Vargas, 5.975, aqui do bairro Nova Teixeira, ao lado da delegacia e também em frente aqui ao FAER.